E aí, meu povo! Já estou aqui prontíssima. Deixa eu virar pra luz pra eu valorizar essa make da gata. Lookinho pronto. E eu até coloquei o look do dia de ontem aqui no canal. Se você ainda não viu, corre lá pra ver. Porque hoje é um dia que eu estou indo na escola falar no auditório. Ai, meu Deus. Eu já fui outras vezes falar em sala de aula, mas real eu acho que hoje é auditório. Então eu resolvi vlogar pra vocês. Tô levando a minha mãe pra gente ver o que que sai de imagem aqui. Eu vou explicar ela direitinho pra ver se eu consigo pegar algumas partes desse dia que eu estou, assim, super nervosa e ansiosa. Mas vai dar certo. Ai, deixa eu pegar um xicaretinho, né? Porque é sempre bom ter um xicaretinho. Já se inscreve nesse canal pra não perder nenhum conteúdo. Bora comigo! Pareci toda linda, maquiada. Estou indo lá pra escola agora. Vou ficar sumidinha, mas vou ver se a Dona Rose grava um vlog pra vocês, viu? Tô levando assessoria hoje. Oh, meu Deus. Talvez se sai alguma coisa, mas vai dar certo. Não deu certo. Dona Rose só gravou algumas partes das perguntas no final. KKK vou ter que fazer um milagre. Socorro, alguém me ajude. É, gente. É, gente. Meu Deus, meu coração. Início de um sonho. Eu também não enxergo, não. Com a estrada, quanta mão você tem que gritar e... Deu tudo errado. KKKKK As perguntas, meu pai. Nossa! Não é um milagre nenhum, porque são pessoas que não estão a fim de ouvir o que você tem pra falar, né? Então, como você vai se comunicar com alguém que não está querendo te ouvir? Vai furar. Se comunicar com 500 pessoas, mas que estejam ali porque elas querem. Eu vou fazer um aqui falar sobre o look. É, sobre... Look do tíbia. Look do tíbia. Como você lida com as críticas? Ah, não pode ligar, na verdade, né? Se eu ligar, não tá aí aqui. Ah, gente. Estão falando que eu sou isso. Eu não sou isso. Como que eu vou falar pra pessoa que eu não sou aquilo que eu tenho certeza que eu não sou? Ela não quer acreditar. Eu sei a que eu sou. Esse sulegal que eu fazia muito agora, até esqueci um pouco. Aí tem que voltar a fazer isso. Essa pessoa que tá me criticando. Chegou onde eu quero chegar? Se uma pessoa não se fumar, se eu não me ligava assim, mas sabe se comunicar, é o ponto de chegar onde você chegou? Provavelmente muito mais rápido que eu, porque a fabricação é muito mais louco, eu acho que aparece. E aí, eu acho que a gente vai ter saudade, gente. Eu acho que é pergunsão. Mas como a sua família assinou no começo? Eu tô começando a pagar minhas contas, né? Até isso acontecer, todo mundo falar. Sou muito dedicado, não vai dar em nada não, esse negócio. Aí, o primeiro dinheirinho que você ganha, ele fala. Hoje eu vou pagar a pizza. Aí, o povo fala. Vai? Vai pagar a pizza? Ele postou um stories? Então, vai lá. É isso aí. Não é não? É isso aí, tem que ter resultado que você faz, né? Porque eu brinco muito assim, né? Eu ganho muita coisa hoje. Só que ninguém dá nada porque eu sou bonitinha e conversa. Todo mundo me dá porque sabe que vai ter resultado. Ninguém te dá nada porque te acham legal. A não ser que seja alguém que te admira, que te segue ali mesmo como seguidor. Agora, marca. Isso é furado, achar que você tá ganhando presente, que você tá ganhando, porque eles querem sua audiência. Então, ninguém te dá nada, é uma via de mão dupla. A pessoa dela tá te dando, mas ela quer e troca o que você pode oferecer. Você tem vontade de participar do que ele não quer? Não. A pergunta é, já vai te procurar com a minha filha da rua? Já, na verdade, não como atriz principal, né? Mas foi uma experiência muito legal. Se vocês procurarem aí, tem reportagem, né? Deu falando e tal. Foi lá em Goiânia, quando eu morava. E aí, a novela Em Família, da Globo, nem sei se vocês vão lembrar. A primeira fase da novela, que a Marta Guiá, que lá no Big Brother é agora. Bruna Marquezine, Guilherme Leitano. E aí, eu fiz uma continha lá, foi bem legal, mas também não é pra mim não, viu? Que aí, vocês querem um roteiro, né? E eu gosto de ser lindo. Não rola, não. Mas é legal pra quem gosta. Todo mundo vai se comunicar, né? Como é assim, gente? É desemprego mesmo. É porque, assim... Eu morei, estudei fora. Eu fiz eventos, que a minha família... Meu pai ainda tem, né? Fiz dele. E a minha mãe decorava, né? Eu cresci nesse meio, e era o que eu amava. Falava, gente, eu não me vejo. Olha só, também, tem que se sentiar só no fundinho, né? Eu falava, só que eu sei fazer na vida. Não sei fazer nada. Mas foi muito bom. Ficou aí, eu vim pra Goiânia. Sou formada em eventos na PUC. Eu exercia lá. Eu exercia a função e tal. Tinha projetos, né? Tinha ser cerimonial infantil lá. Só que aí, né? Deus quis que eu voltasse. E aí eu voltei e eu casei. E aí, quando eu tava preparada pra casar, eu tava desempregada. Porque eu descobri que eu não gostava de eventos. Olha que coisa. Eu formei e descobri que eu não queria dinheiro. E aí, eu tive que fazer alguma coisa. E, como eu sempre fui muito criativa, na época, o povo era mais forte de YouTube. Eu comecei a compartilhar os vídeos no YouTube. E aí, tomou uma proporção muito grande, porque eu tava compartilhando o meu casamento todinho. E foi quando eu tive que decidir. Eu contei pra vocês. Eu sentei no meu esposo, falei. Ou eu vou perder ele, eu vou dar a cara, ou eu vou parar de dizer outra coisa. Então, foi algo que eu fui. Mas não foi nada programado. Foi o desemprego mesmo. E você usa alguma coisa que você aprendeu em exercício, em química, em química? Então, tem que estudar eternamente. Eu senti dizendo pra vocês. Eternamente, vocês vão ter que estudar. Se vocês quiserem, isso é muito bom. O que vocês vão fazer daqui pra frente. Cara, tem isso, né? É. Você é bom se solteir ou você ensinar alguém? Eu não consigo, não... Por exemplo, se uma empresa me contrata pra fazer uma divulgação, que eu tenho que seguir um roteiro, eu tenho muita dificuldade. Muita. Porque eu não me sinto eu. E se a empresa me contrata, é porque ela sabe que eu sou sim. Meu sovaco aqui tá todo suado de nervoso. E eu sou essa pessoa que eu vou falar. Eu tava esperando o momento pra eu falar, que tá grudando, de tão suado que tá. Eu não consigo não falar isso. Não consigo não falar. Uma hora eu ia falar que eu cortei a barra errada. Porque é mais forte que eu. Eu prefiro muito mais ser julgada por ser quem eu sou, porque eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei que eu sou muito feliz em ser quem eu sou. Entendeu? Porque eu me volto todos os dias pra ser a melhor versão de mim. Do que alguém falar, nossa, olha, a barra tá cortada. Falar aí daqui, tá mesmo. Mas ficou massa. Cheguei em casa, eu conserto. Eu casei com 23? Então foi com 23. Perguntando em universitários, eu sou um péssimo ajudado, gente. Às vezes eu falo, esse ano eu vou fazer 28 ou 29? Aí 29, ai meu Deus, que desesperador fazer 29, porque vai chegar aos 30, né? Mas vocês vão chegar lá, se Deus quiser. Quem você quer perguntar? Então, né, você tá aqui querendo perguntar. Ah, o meu primeiro vídeo foi fazendo um chinelo. Você lembra que eu vou te mostrar? Eu fiz um chinelo. Eu fiz assim, o que eu aprendi a ser criativa? Porque eu me lembro perfeitamente de falar assim, mãe, como é que você tá com o dedo? Ah, eu tô louco. Uh, desculpa. Eu quero ver aqui. Ok. Eu lembro que eu sempre dou os médicos diferentes e falo assim, mãe, compra pra mim, só que na vida do adulto ele não é fácil. E a criança, ela acha que a vida não é fácil. Tudo que ela pedir, ela vai ver. Só que minha vida não é assim. Então, eu sempre fui de, tipo, ah, ela não vai fazer, então eu vou cortar uma roupinha. Eu sempre cortei umas roupinhas e tal, porque ela falando, não, filha, vamos fazer, eu vou fazer. Algumas coisas eu tô esperando até hoje. Então, eu resolvi me movimentar, né? Eu resolvi cortar as coisas e fazer. E aí, no meu canal, foi exatamente isso. Eu me dei um chinelo, que eu tirei a medida de lembrança de casamento. Eu rolei na perna, tipo o rasteiro aqui, que agora, inclusive, tá super na moda. Se vocês quiserem aprender, vai ser de super tendência. E aí, fiz esse vídeo só falando e mostrando. E aí, a gente tá vendo que foi uma viagem, eu gostei pro meu primo. Olha esse vídeo, o que você acha? Você acha que eu tenho que mostrar? Ele me falou, ó, você tá muito top. E aí, eu postei, não contei pra ninguém. Foi assim. Oi, Estela. E lembra que você só mostrava as mãos quando você tava fazendo? Era, só a mão. Não mostrava o rosto. Ah, eu lembrei o que eu fazia. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? É, acho que eu vou ensinar pra vocês. Vocês vão ver, vocês vão rir muito desse vídeo. Sério, entra lá pra vocês verem, vocês vão dar uma meditação aqui. No YouTube, que é novo, sabe? This is Ali, a Tchimelo. Ah! Eu não acho que é dele igual, sabe? É o meu público de ver quem eu me tornei depois desse vídeo. Agora, vamos lá. Pessoal, esses são os professores que estão representando vocês nesse evento da Elia de Irmã. E... Não é grande, das coisas não, mas é de uma salida. Eu só te agradecer pelo momento que você tirou do seu tempo pra conferir. Eu queria usar a própria gente e todos nós aqui com vocês. eu quero chegar com vocês, que eu vou estar tão feliz de mim, que eu quero. e aí... Eu quero chegar com vocês, eu quero chegar com vocês. Eu vou fazer uma salida, eu vou fazer uma salida, eu vou fazer uma salida, eu vou fazer uma salida. E aí, gente, foi bom ou não? Então é isso, meu povo Vim finalizar esse vídeo aqui agora que eu tava editando Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho Desse dia, né, que deu um pouco de errado Mas no final Tô pra vocês verem um pouquinho como foi Foi um dia muito legal Muito, muito Foi a terceira vez que eu fui lá, no João XXIII Mas a primeira vez que foi em auditório De uns 100 alunos lá no auditório Mas foi ótimo Um beijo e até o próximo vídeo Fui!